Hoje eu vim aqui falar com vocês a respeito de uma vaquinha digital que eu tô fazendo. Inclusive já teve duas pessoas que colaboraram. Um é o inscrito aqui do canal, é o Italo, ele lá de Minas Gerais. Tá sempre comentando aí, sempre interagindo. E essa vaquinha eu fiquei até meio receoso em compartilhar isso com vocês. Eu não sei qual vai ser a reação da rapaziada aí, mas lembrando que isso é voluntariamente. Quem sentiu o desejo aí de estar me ajudando a colocar esse fordão pra rodar, eu agradeço de coração. O valor não importa. Um real, dois, três, quatro, cinco, o valor que você quiser, que você sente o desejo aí. Lembrando que isso é voluntariamente, galera. Eu vou deixar o link na descrição e vou colocar uma captura de tela que eu fiz lá do site pra vocês verem após esse vídeo aqui. Vou editar e vou colocar o vídeo junto. Então rapaziada, é isso aí. Eu espero a colaboração de todos. Peço ajuda de vocês que não tá sendo fácil colocar calça e pneu nesse caminhão. As coisas vezes ultimamente tá muito difícil. Mas eu espero que vocês entendam aí que seja um voluntário, né? Agradeço também aos 2.160 inscritos, já tá passando, né? Essa semana passada pra cá deu mais de 200 inscritos. Tô percebendo que o canal também tá crescendo em números. Tem gente de todos os lugares do Brasil, inclusive de Portugal. É um rapaz que é brasileiro e eu fui morar em Portugal. Recebi uns mensagens dele no WhatsApp. Então é isso aí, galera. Eu espero que vocês possam me ajudar. Espero a colaboração de todos e que sejam voluntários, né? Fica aí meu obrigado. Então, galera. Essa é a página aí da vaquinha. Vou deixar o link na descrição, quem quiser tá colaborando. aqui é o valor arrecadado. 100 reais já tem. Duas pessoas colaboraram já. Quem tiver querendo contribuir aí, é só clicar no link aí que vai ficar na descrição. Obrigado a todos.